Fala, fiotes! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, vamos aí finalmente com a versão definitiva de Detroit Become Human, esse game que já apareceu aqui no canal na sua versão beta, né? E embora muita gente não curta jogo de narrativa, que mais parece um filme, eu particularmente adoro! A empresa Quantic Dreams fez algo muito bonito, algo de peso nesse jogo, com uma história muito envolvente, futurística, onde os androides são praticamente aceitos, bom, aceitos entre aspas, no meio da humanidade. Eles são tidos aí como auxiliadores, né? Nas tarefas aí do dia a dia do ser humano, só que obviamente não dá certo. E vamos acompanhar junto essa aventura começando essa série no canal e espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? Vale a pena ressaltar, né? Como eu já disse agora há pouco, esse é aquele tipo de jogo onde você tem múltiplas escolhas e a sua escolha define o final do jogo, né? A sua escolha define aí o enredo e dá pra você fazer vários finais diferentes. Eu vou tentar fazer aí 100%, mas nesse jogo é impossível, você vai ter que jogar várias vezes pra conseguir isso, mas enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer de melhor. Se você já sabe que não gosta desse tipo de jogo, né? Aquele jogo que você interage só nos momentos cruciais e tal, você mais assiste, esse vídeo não é pra você, tem outros conteúdos aí de mais ação e tudo mais no canal, vai lá e dá uma espiada, beleza? Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, olha meu conteúdo, gostou? Cara, se inscreva, é um prazer ter você aqui também, com certeza. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra o link pro acesso a cada um. Tenho certeza que você vai gostar do canal do pessoal, que os caras são feras, beleza? Bora lá? The Tribe Become Human, fechou. Uou! Olá! Bem-vindo à Experiência Detroit. Sou uma androide e serei sua anfitriã. Antes de começarmos, vamos fazer alguns ajustes para otimizar sua experiência. Detectamos estas opções de idioma no seu console. Estão corretas? Caraca, que massa! Maluco! Olha isso! Olha esse gráfico! Meu Deus! Ó, vou tirar a legenda, que eu não curto legenda. Beleza. Ajuste suas configurações de tela. Brilho, né? Ajuste até a visibilidade do ícone central ficar quase nula. Beleza. Vamos diminuir aqui, então. Cara, que massa esse tutorial! Curti! Essa é a Kara, né? Uma das androides aí, protagonistas. Obrigada. Agora selecione seu perfil. Experiente. Quero me concentrar na imersão, com controles avançados, um desafio justo, onde erros podem causar a perda de personagens. É esse que a gente vai jogar, com certeza, né? Casual é pra quem quer se concentrar mais na história, tal, com um desafio mais tranquilo. E eu acho que não vale a pena. Tem que sofrer um pouquinho. Não desligue o console quando este símbolo for exibido. Agora você pode iniciar, Detroit. Lembre-se, isso não é só uma história. Mas sim, o nosso futuro. Mano, que louco! Sensacional! 15 de agosto de 2038. 8h30 aí da noite, né? Bom, essa primeira missão, pelo que dá a se entender, né? Nós vamos jogar com o Android Connor. E ele é um negociador policial, né? E, bom, é aquela missão que vocês viram aqui no canal já, na beta, na versão demo do game. Como agora a gente já sabe o que tem que fazer, vamos passar rapidão. E quem viu a beta sabe que eu coloquei em todos os finais. Todos não, né? Quase todos os finais possíveis dessa primeira missão, menos um. Que é o 100% de confiança, né? Do Android Divergente. Então vamos tentar fazer ela aqui agora. Ali tinha o peixinho, né? Vamos colocar o peixinho. Galera, os controles são bem simples, tá? São bem intuitivos. É muito fácil. Simples de jogar. E cativante. Cativante. Essa é a verdade. A história é muito boa. Por favor, salva a minha menina. O quê? Vocês enviaram um androide? A senhora, vamos. Está na hora. Não façam isso. Vocês... Por que não enviam uma pessoa de verdade? Encontre o Capitão Allen. Galera, cá entre nós. A Sony arrebenta na dublagem. Fala aí. Meu, perfeita. Bom, com o R2, nós encontramos os objetivos, né? Do cenário. Então o objetivo agora é encontrar o Capitão e trocar uma ideia com ele ali. Vamos lá. Eu estou cagando com isso. A equipe está pronta para agir. É só da ordem. Merda. Não dá para acreditar. Capitão Allen, meu nome é Connor. Sou o androide enviado da Cyberlife. Está atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá para acertar ele, mas ele está na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Nome do divergente. Vamos usar essa opção. Você sabe o nome? Eu não faço ideia. Isso importa? Preciso de informações para escolher uma abordagem. Código de desativação. Já tentou desativar com o código? É claro que tentamos. Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar. Chance de sucesso. Cada coisa que nós descobrimos, fazemos de certo ou errado, muda a nossa chance de sucesso na missão. Então, a ideia é fazer aqui 100%. Só para vocês entenderem. Tem um androide divergente que está aqui na casa tentando cometer suicídio e também um assassinato. E nos contrataram para vir fazer uma abordagem, conversar com ele e impedir que ele faça isso. Quem viu a beta está ligado com o que eu estou falando. Então, vamos lá. Quando você vai observando o cenário, você consegue fazer reconstituições. E essas reconstituições, olha lá. Vai te dando mais ideia do que aconteceu no lugar. Vai te dando pistas. Então, aqui a gente já sabe que o androide divergente está de posse da arma do dono da casa. Então, vamos continuar. Agora, no quarto da menina. Deslize o dedo no touchpad. Olha, já descobrimos o nome do androide. Daniel. Para fazer uma abordagem mais interessante. Você vai lá. Você desbloqueou um diálogo ou uma ação geralmente vantajosa. Isso é muito bom. Então, nesse jogo, é bom explorar 100% do cenário. A criança não ouviu os tiros. Beleza. Olha lá. Aumentou a nossa chance de sucesso. Beleza. Aqui é o corpo do dono da casa, né? Então, vamos analisar as pistas. Ferimento direito no abdômen. Foi fatal. Hemorragia no lobo inferior. Fatal também. Hemorragia no lobo superior do pulmão. Mano, esse cara se ferrou. Sincronizando. Beleza. Agora, a gente já consegue reconstituir a cena. E lembre-se. Na reconstituição, sempre dê um 360 com o analógico. Tá ligado? Que você consegue observar mais dicas. Ali, ó. Olha lá. O pai estava segurando alguma coisa. Tá vendo ali embaixo o dourado? Ali embaixo na faixa? É onde vai aparecer a próxima dica. Então, vamos dar um 360 aqui. Olha lá. Ele jogou o que estava segurando para lá. Então, vamos ver o que é. A nossa chance aumentando. Beleza. Isso é ótimo. Já dá para entender o que aconteceu, né? O androide da casa estava para ser substituído por uma versão mais atual. Caramba. E o cara ficou todo emocional e fez merda. Matou o pai e está lá fora com a menina ameaçando matar também. Então, sim, galera. Deu merda. Os androides têm sentimento. A inteligência artificial chegou a esse ponto aqui em 2038 no game. Então, vamos lá. Vamos inspecionar mais uma vítima, que é o policial. Anthony Deckard. Eu vou adorar fazer a série desse jogo, cara. Que eu pirei quando eu fiz a beta, tá ligado? É o tipo de jogo que eu gosto, cara. Beyond Two Souls. Heavy Rain, né? Também é da mesma produtora. E agora é esse baita jogo. Então, vamos lá. A dica está ali. Beleza. A refém testemunhou o tiroteio, ok? Que é o sapatinho dela que ficou nele no chão. E aqui, o policial atirou no androide divergente. Beleza. E liberou ali, atrás, outra faixa dourada com pista. Olha lá. A arma do policial voou para lá. Chance aumentando. 71% já. Podemos pegar ou deixar a arma aqui. Vamos pegar. Não esqueçam de ver a beta, pessoal, aqui no canal. Que nela eu mostro todas as opções de final dessa missão. Só não mostro a que eu vou tentar fazer agora. Porque eu deixei para a versão oficial. Versão final, né? Dentro de Detroit. Ainda não temos todos os detalhes do ocorrido. Mas o suspeito do sequestro é um androide da família. Ele é suspeito de matar pelo menos uma pessoa na família. E um policial. Se confirmar, este seria o primeiro caso de um androide que des... Aqui é o óleo, o sangue do androide. E com ele a gente sabe que ele era um PL-600. O modelo, né? De fabricação. Beleza. Agora só nos resta ir lá e confrontar o cara. Vamos lá. Galera, essa missão é muito tensa. Uma besteirinha e você muda tudo. Miram, eu chamei ele pelo nome. Se eu não tivesse aquela informação do iPad da menina, eu não saberia o nome dele. A abordagem seria diferente. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue 100%. Eu sou um androide. Igual a você. Sei como está se sentindo. Que diferença faz se é ou não um androide? Você está com eles! Não consegue entender como eu me sinto! Ele está sangrando. Se não o levarmos a um hospital, ele vai morrer. Todos os humanos um dia vão morrer. Que diferença faz esse aí morrer agora? Eu vou fazer um tourniquete. Não toca nele! Encosta nele e eu te mato. Bom, vamos obedecer. A nossa regra aqui é ganhar confiança dele. Olha lá, subiu. Está armado? Mentir, claro. Não. Eu estou sem arma. Para de mentir! Eu sei que está armado. Eu estou falando a verdade, Daniel. Eu vim desarmado. Não tem saída, Daniel. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende de você. Eu que decido como acaba. Eu morro. Ela morre. Ouviu bem? Beleza, você e Emma. Eu sei que a Eva e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu para mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Sensível. Escuta. Eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Olha lá. Olha o sinalzinho dele na fronte. De amarelo. Quer preocupação? Já ficou azul. Mas eu não era ninguém. Sou um escravo para obedecer ordens. Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Obedecer, né? Mandar o helicóptero embora. O 100% a gente só alcança se o cara confiar na gente. Literalmente, 100%. O que você queria? Quase, ó. Confiar. Mano, 99%. Negociar. Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Tranquilizar. Você não vai morrer. A gente só vai conversar. Nada vai acontecer com você, eu te prometo. Esse é o final. Confio em você. Que vocês não viram na beta. Deixei para agora. É onde ele larga a menina. E se ferra. Por confiar na gente. Mano, que louco. Mentiu pra mim, Conor. Mentiu pra mim. Já era. A primeira missão do game feita com sucesso em 100%. Chupa, policial arrombado. Muito bom. Este é o diagrama da cena. Aqui você analisa os caminhos que já percorreu, os caminhos a serem explorados e as possibilidades que já desbloqueou. Cada percurso concede pontos a serem gastos nos extras. Devido a natureza do jogo, alguns percursos e finais não serão incluídos no progresso. Então assim, galera. Como eu comentei pra vocês. Aqui, quem viu a beta sabe do que eu tô falando. Você consegue analisar todos os caminhos que você tomou, as decisões que você fez. E o que levou ao final ser dessa maneira. Porém, você pode depois jogar novamente, desbloqueando outras alternativas e outros finais. Lembrando, mais uma vez, quem não viu a beta do game. Ó, vou deixar o link aqui pra vocês. Veja e conheça todos os outros finais alternativos dessa missão. Que vale muito a pena. É muito intrigante, divertido. Assustador alguma delas, né? Mas é legal. O jogo é feito assim e é pra ser explorado dessa maneira. Partiu? Próxima missão. 5 de novembro do mesmo ano agora. Empresa CyberLife, que é quem faz os robôs, né? Inicializando. Beleza, estamos olhando com os olhos do robô. E pode ajudar com o decorrer de casa desde o ensino fundamental até a faculdade. É maravilhoso. É exatamente isso que precisamos. Quanto é que ele custa? No momento, estamos com uma promoção especial desta linha. Apenas 7.900. Androides vendendo androides. Olha onde chegou, cara. E com uma garantia de dois anos de peças e serviço. Vamos levar. Entra no modo de vigilância e ainda contata o senhor. Se puder me acompanhar, vamos processar a compra. O MP800 fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções. Vem comigo, é por aqui. Um pouco mais caro com muitas funções. Eu não gosto desse cara. Aqui está. Não foi fácil consertá-la e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela está novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. AX400. Registre seu nome. Cara. Meu nome é Cara. Cara, que louco. Agora vamos jogar, então, pelo jeito, com a segunda protagonista. A Cara. Que legal, cara. Deu-se a entender aí que ela estava quebrada, né? Aconteceu alguma coisa com ela aí. E esse já era, né? O patrão, o chefe, enfim, o dono dela. E a mandou, tinha mandado pra conserto. Só que as memórias dela foram resetadas, né? Agora ela está nova. E vamos voltar pra casa. Como sempre, a Sony destrói nos gráficos. Cara, olha isso. Os gráficos, a dublagem, a trilha. É tudo uma perfeição sincronizada com a outra. E é o que me faz, assim, putz, mano. Ser apaixonado pelos jogos da Sony. São sempre fantásticos. Olha isso. Os androides, embora eles sejam aí de muita ajuda pros seres humanos, né? Dá assim, olha lá, olha o que tá escrito ali. Perdi meu trabalho por culpa dos androides. Então, assim, eles sofrem ainda aí um certo preconceito, né? Porque aos olhos de muitos, eles vão substituir a raça humana. O trabalho da raça humana. Então, muita gente tá perdendo o emprego por causa disso. E são superiores, né? Os bichos não morrem, então... Vamos lá. 5 de novembro. É a mesma data, eu acho, né? E agora a gente vai jogar com o Marcos, então. Marcos é o terceiro e último androide protagonista do enredo. Vá até as pinturas Bellini. Dá uma olhada, né? Porque às vezes a gente pode interagir com as pessoas, não sei. É, não dá. Já deu pra perceber que o jogo é linear. Robô personal trainer. Legal. Pelo jeito você, tipo, você compra o seu robô pra o que você quiser. Eu vi um trailer, né? Do jogo que falava que você poderia ter até um androide como parceiro conjugal mesmo. Porque pra que você iria, né? Querer um humano como parceiro na possibilidade de ser traído, não ser amado. Se você poderia programar um androide pra isso. Pra te amar, pra ser leal e tudo mais, né? Olha onde chegou, tá ligado? Então, beleza. R2 pra usar o GPS. Então, é pra aquele caminho ali que a gente tem que ir. Embora pareça mundo aberto, não é. O jogo é bem linear. A gente pode interagir com esse músico. Olha o preconceito aí de novo. Música humana. Um dólar pra ouvir música com alma. Já entenderam a referência, a sacada, né? Cara, que som gostoso, velho. Música humana. Ouviria a música inteira, se tivesse tempo, tá ligado? Da hora. Música humana. Acho que não tem mais nenhuma interação com ele, né? Beleza, pra lá. Temos que queimar os androides. Queimem todos eles! Pecadores, o fim já chegou, o castigo está chegando. A tecnologia está nos corrompendo. Tecnologia é do diabo. Brincamos de Deus criando essas máquinas, mas nós não somos Deus. Nós somos só poeira. Por que me olha assim, demônio? Eu sei o que você é. Consigo ver a verdade. Você é aquele que vai trazer a desgraça. Você é aquele que vai destruir Detroit. Olha o pastorzão doido. Vocês estão entendendo? As pessoas, né, algumas delas, né, tem preconceito gigante com os androides. Estamos chegando. Não, acho que eu passei, né? É ali atrás, ó. Bellini Pents. Olha que massa. Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de R$63,90. Meu pagamento. Que massa. Pagamento confirmado. Vocês ouviram aí a voz? Goku de novo, cara. Wendell Bezerra está dublando Marcos. Surpresa, não sabia. Legal, cara. Provavelmente o game foi dublado, então, do Brasil, né? Então, beleza. R1 dá para a gente mudar a câmera. Ajuda bastante também. Pegue o ônibus para casa. Ó. R1 mudando a câmera. De novo. De novo. Cyber Life, né? Ali, onde fabricam os robôs. Provavelmente alguma loja só, né? Androides roubam. Onde acha que está indo, Zucata? Hein? Não. Não. Aí, galera. Olha só. Tem uns cabeças de lata aqui. O cara lembra muito o maluco do Far Cry, né? Olha só esse filho da puta. Rouba nosso emprego. Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca. Acaba com ele. Acaba com ele. Vaca. Ladrão de emprego. Tira ele daqui. É. Você merece. O cara é igualzinho o irmão do Joseph Seed do Far Cry 5. É, que desperdício. Anda. Ok. Acabou o show. Larga ele. Deixa a gente acabar com esse puto. Se danificar, eu vou ter que multar você. Eles vão roubar o seu trabalho. Você não vai gostar. Ok. Anda, circulando. Entendem? Quando eu digo tolerância zero com os androids, esses radicais são foda, né? Tipo, os caras não têm... eles não estão fora da razão, né? Imagina um mundo onde androids são iguais a você, podem fazer tudo o que você faz por um preço único, né? Você compra o cara e nunca mais você tem que pagar salário nenhum para o maluco. Qual empresa não quer um funcionário assim, tá ligado? Então, eu até entendo os malucos, cara. Olha, dentro do busão tem uma repartição só para os androids. É, mano, o negócio é... é sério. Terminou? Sim. Tons de cores. Mais uma missão concluída, embora bem pequena, mas pelo que dá-se a entender aí, ó. Tinha mais coisas para fazer que a gente não fez. Depois eu vou dar uma espiada melhor no mapa para entender o que mais, né? Dá para desbloquear. Bom, beleza. Vamos para a próxima. Mesmo dia ainda. Voltamos com a Cara. R1 para mudar de Câmera. Siga o Todd. Você vem? Apertei o Pause sem querer. Uma construtora. Ok. Você ficou duas semanas no concerto. A casa está uma zona. Você cuida da casa, lava a roupa, cozinha para a gente e também toma conta da... R2 para analisar o ambiente. Mesma coisa do GPS, né? É para olhar tudo que eu possa interagir. Recolha o lixo, tire os sapatos, tire os pratos. Bom, aqui vamos ter que fazer o serviço de casa. Então tá bom, vamos lá. Lave os pratos, liga o aspirador. Não tem nada para cá. Não tem nada para cá. Lavar os pratos, colocar aqui. Então vamos lá. Lava a louça não funciona. Falta o componente. Ah, que legal, mano. Se tiver alguma coisa quebrada na casa, os próprios androides já pedem, né? Legal. Lavar o prato. Passar o dedo no touchpad. Aí ela limpa o prato. Beleza. Vocês viram que subiu uma setinha? É ponto positivo, é progresso. Se a setinha desce, é o contrário. Mano, eu não manjo ainda nesse negócio de passar o dedo no touchpad, mas tem um jeito específico. Me traz uma gelada. Pode deixar. Oh, cara. Leve uma gelada pro Todd. O que você está olhando? Dá o fora daqui, porra. Dá o fora daqui, porra! Vou voltar pro trabalho. Mano, já deu pra sentir que vai dar merda com esse cara, mano. É o tipo de cara que vai dar merda. Ah, o aspirador, mano. Bem louco. Alice! É melhor parar com isso agora! Recolha o lixo da lixeira. É tão irritante. Tão irritante. É, a gente tem que pegar as coisas e pôr no lixo, né? Entendi. Não. É, a gente tem que pegar as coisas. Leve o lixo para fora. O que é isso? Rejeitado? Contas? É, a família não está numa boa de grana, né? Cara, olha essa ambientação, o cenário. Meu, é muito imersivo, cara. Na boa. Que delícia de jogo, é sério. Que merda é essa? Esse cara é meio doentão, né, mano? Meio loucão, né? Mano, vai dar merda. Faxine o andar de cima. Bom, essa missão, né, pelo jeito, é só os trabalhos domésticos. Vamos lá. Quarto do Todd. Ah, que massa. Dá pra passar, né? Passando o dedo no touchpad do controle, você muda o canal. Tchau. 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 É, já deu pra ver que o governo apoia CyberLife e os androids, né? É como eu falei, cara. Olhando pelo lado, né, econômico, mano. Cara, pra quem é patrão, é a melhor coisa que poderia existir, tá ligado? Imagina, eu pago, sei lá, cara. Cinco mil, dez mil num androide. Nunca mais eu pago, tenho trabalho com pagamentos mensais, décimo terceiro, férias, essas coisas. É, cara, é a realidade. E quem sabe esse não é o futuro, né? Às vezes a gente acha, vê, né, o jogo desse jeito e fala, jamais. É, nunca diga jamais, cara. Jamais a gente pensou que um dia poderia falar com outra pessoa do outro lado do mundo através de mensagens, né, ouvir a voz da pessoa e hoje em dia ver a imagem da pessoa em tempo real. E hoje é uma realidade tão inútil, né, algo tão besta. Mas antigamente, cinquenta anos atrás, sessenta anos atrás, jamais. Então... É, se cuida aí, galera. Os androids tá chegando. Ó, remédio, cara. Antidepressivo, é, pra transtornos, né? O cara, meu, o cara é doidão. E, ó lá, já vimos uma arma. Então, desbloqueamos o acesso à arma. Ó lá, desbloqueamos um diálogo ou uma ação, geralmente vantajosa. Como eu falei, certeza. Vai dar merda. E a gente vai precisar dessa arma depois contra aquele maluco. Certeza, cara. Então, agora a gente já sabe de ter uma arma. Beleza. Eu acho que aqui a gente já fez tudo, né? Eu acho que já. Agora a gente tem que ir lá faxinar o quarto da Alice, da menininha. Mano, vai dar merda. Faxine o banheiro. Beleza. Beleza, Todd. Beleza. É o que eu falei, galera. Você pode... É opcional. Tudo isso é opcional. Eu poderia ir direto, né? Nas missões principais aí. Que é ir lá faxinar o quarto da menininha e tal. Mas vamos tentar fazer 100%. Ou quase isso, né? Ali, o esfregão. Cara, eu sempre quis ter um esfregão desse em casa. É mó da hora, né, meu? Não, acho que eu peguei o jeito agora. No movimento que você tem que fazer no touchpad. Do controle. Beleza. O banheiro está limpo. Eu só quero arrumar o seu quarto. Me dá dois minutos. Está bem, Alice? Ventilho local, ok? Desbloqueamos alguma coisa. Você desbloqueou um diálogo ou uma ação, geralmente vantajosa. Uma saída, talvez? De emergência? Não sei. Vamos lá. Amigável. Tenho certeza que éramos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Nome. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Cara. É legal. Como você escolheu? Por que não me conta de você? O que gosta de fazer, aonde gosta de... Sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. Mãe? E quanto a sua mãe? Ela chega logo em casa? Ih, falamos merda. Uma chave. Uma chave. Um trevinho. Foto de família Quando era uma família, com certeza Desenhos É ela, machucada Ela e o pai Ela, o pai e a Kara O pai tá batendo na Kara Eita, pega Ah, mano O cara, então não teve acidente de carro Coisa nenhuma lá, ela ficou preocupada, nervosa Preocupada Então foi o cara Que quebrou a Android Do jeito que ele é revoltadão Ele deve ter sentado o cacete Quebrou o robô E daí levou pra conserto Ela já ficou meio preocupada Vocês viram ali O símbolozinho ali na front Bom, peça Peça novas instruções A Todd Terminamos tudo, né? É, vai dar merda Certeza que vai dar merda Se o cara já fez isso Com a Android uma vez Ele vai tentar fazer de novo O cara tem distúrbios, né? Pelo que deu a entender ali É tudo muito sugestivo, né? Achamos a arma Um lugar pra sair de emergência O cara nervoso Já te quebrou uma vez Então vai dar merda O que está fazendo? Eu estou brincando Está brincando Sei o que está pensando Que seu pai é um vagabundo Hã? Uma merdinha? Não arruma emprego Não cuida da família Começou Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não adianta Alguém sempre tem que aparecer Pra foder com tudo Loucão, mano Sei o que você pensa de mim Você me odeia Você me odeia, não é? Fala! Você me odeia! Que merda, mano O cara é louco Vixe Caramba Bom, pessoal Concluímos Novo Lar Enfim Conhecemos aí os três protagonistas O Connor O Marcos E agora a Kara E são desses três Que faremos aí Uma nova história No mundo de Detroit Become Human Espero que vocês estejam gostando Tenham gostado do vídeo, tá? Eu super adorando Verdade Eu gosto desse tipo de jogo de narrativa, meu Espero que vocês também Espero ter a companhia de vocês aqui E se vocês gostaram Não esqueça de avaliar o vídeo Se possível comentar também, tá? E se não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Vai lá, conheça Se gostar Se inscreva Marca o sininho Pra receber as notificações E vem com a gente, beleza? Então vamos lá, pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Com mais Detroit Valeu! Hold on Just a little while longer Hold on Just a little while longer Hold on Just a little while longer Everything will be alright Everything will be alright Everything will be alright Fight on Just a little while longer Fight on Just a little while longer Fight on Just a little while longer Just a little while longer We will sing on just a little while longer Sing on just a little while longer Sing on just a little while longer Everything will be alright Everything will be alright We will sing on just a little while